Fala rapaziada, um calor aqui de 40 graus, estou aqui com minha garrafinha de água, minha mochila, com a minha noiva aqui do lado, Andressa, e agora viemos a um outro ponto turístico aqui do Rio, desta vez estamos aqui mostrando para vocês e conhecendo também o Arcos da Lapa. O Aqueduto Carioca foi inaugurado no ano de 1755, essa obra do Brasil colonial que foi construída por escravos indígenas e africanos tinha como objetivo o abastecimento de água da cidade maravilhosa. Na segunda metade do século XIX, com novas alternativas para o abastecimento de água, o Aqueduto perdeu a sua serventia e passou a receber os bondinhos no ano de 1896. E aqui se concentra a vida noturna do Rio, então a grande balada carioca, diria assim, é aqui no Rio, e tem para todos os gostos, tem para turma que curte rock, tem para o pessoal que curte samba, dança de salão, tudo. A Lapa é um caldeirão cultural aqui do Rio de Janeiro. E além de bares que oferecem música ao vivo, nós temos também aqui o Circo Voador e também a Fundição Progresso. E aqui no Circo Voador, né, volta e meia tem show, inclusive show grande. Ano passado, por exemplo, teve o grupo Hard Rock, norte-americano Striper, tocando aqui no circo. Estou indo em direção ao Circo Voador, o circo fica bem atrás mesmo aqui do arco. Então você vai ver, né, o arco, que literalmente liga Santa Tereza ao centro do Rio, né, ou o centro do Rio a Santa Tereza, depende de onde você for. E o bondinho, né, que liga, passa exatamente aqui por cima. E logo atrás do arco, né, a gente vê o Circo Voador, o famoso Circo Voador, né. Com uma programação bem diversificada, o Circo Voador teve o seu auge nos anos de 1980. Esse espaço, que é uma grande arena cultural, ajudou a projetar nomes como Barão Vermelho, Cazuza e Inimigos do Rei. Então é isso então, rapaziada, aqui na porta do circo me despeço e até a próxima. Tchau! Tchau!